Pode me testar, eu não vou recuar Aguindo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa hora Mas quem pediu, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria se tiver por tempo A nada depende do Senhor Nós defendemos do Criador Eu só quero estar Pode me moldar Pode obedecer Isso que custar Retira tudo o que sobra Diz assim Quebra o meu leu 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 Eu não monto em mim mesmo Me refaça Quebra o meu leu 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 Estou indo para o seu sonho, só posso, mas a vez, me peço, me peço, me peço, me peço, me peço, me peço. O que é 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 Sou a Suas floreiras Me preencho por Deus O eterno mês se deve dar Deus, Senhor Eu sou Eu sou Cabra a nossa de defesa, eu sou a maldita Eu sou Deus abençoe a sua paz